Bom pessoal, aqui é Leandro Ramos do site Professor Ramos.com e do portal OAD para mais uma dica rápida. E na dica rápida de hoje vou mostrar para vocês como recuperar o seu produto Q, a sua serial, a sua chave do Windows, sem o uso de programas. Vamos lá? Então a dica aqui é primeiro acessar o meu site professorramos.com, vou entrar aqui no link da matéria, e aqui no corpo da matéria é só discutir rapidamente o que é a chave do produto, então quando você compra o Windows original ou você compra o equipamento que vem com esse Windows, vai vir um selinho lá colado na sua máquina que é o COA, isso se você comprou um computador novo que já vem com o Windows 10, esse COA, esse selinho pode estar colado ou no livrinho ou no próprio gabinete do computador, às vezes na parte interna ou na parte de baixo, se for no caso o notebook. Se você comprou o Windows 10 no revendedor autorizado, a chave do produto vai estar em uma etiqueta dentro da caixa do produto, então essa etiquetinha com o serial vai estar dentro da caixinha do produto na parte interna. Se você comprou uma cópia digital do Windows no site da Microsoft, essa chave vai vir em um e-mail de confirmação da sua compra. E se você atualizou o seu Windows 7 ou 8 gratuitamente para o Windows 10, você não tem essa chave, afinal de contas você não tem uma licença do Windows 10, você tem um direito de posse, que é um pouquinho diferente de você ter uma chave do Windows que você comprou ou adquiriu o produto. Então essas são as maneiras mais comuns aqui de você encontrar a chave, mas imagina que eu perdi essa chave e preciso dela por um motivo qualquer, logicamente o Windows está instalado na minha máquina, eu posso usar esses dois comandos aqui de baixo para recuperar a chave. Vou mostrar o primeiro aqui para vocês que é o comando WMIC, path, então vou copiar esse comando para não ter o trabalho de digitar, vou abrir aqui meu CMD e meu DOS, direito nele, executar como administrador, vou colar o comando e vou dar Enter. E olha lá, ele retornou para mim a chave, o serial do meu Windows. Uma outra maneira de fazer isso aqui é via PowerShell, vou copiar esse comando, vou abrir o PowerShell aqui no Windows 10, digitando aqui Power, ele já apareceu aqui para mim o Windows PowerShell, vou digitar o comando, colando aqui, vou dar um Enter, e ele retornou aqui para mim também a chave do produto. Então está aí como resolver aquele problema de você precisar recuperar uma chave do Windows para uma instalação, para uma manutenção, para qualquer tipo de tarefa no seu dia a dia. Espero que essa informação tenha sido útil, quem gostou não esquece de deixar aquele joinha, lembrando que essa e outras videoaulas você sempre encontra no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento, curte o Facebook do professorramos.com aqui, fique por dentro de várias novidades, aproveite para conhecer o portal Aula EAD com diversos treinamentos online de informática, temos curso aqui de Linux Samba, Linux Mint, Excel, introdução à programação aplicada a C++, Cisco Pact Tracer, entre outros cursos, todos online com certificado. E se inscreva no nosso canal, clicando aqui no logotipo na parte inferior, direita, e faça parte desse grupo de mais de 150 mil inscritos no YouTube. Até a próxima! E se inscreva no nosso canal, E se inscreva no nosso canal,